Há anos o mês de novembro tem servido para divulgar, propagar e comemorar a cultura negra no Brasil. Por isso, artistas gospel participarão de lives em prol da valorização da cultura afrodescendente, visando o combate do racismo, visando uma maior conscientização sobre o tema. A gravadora Universal Music Christian Graup está promovendo várias ações durante o mês de novembro. A mais relevante será uma série de lives com artistas do seu elenco. Entre os dias 16 a 20 de novembro, todas iniciando às 19 horas. No dia 20 do mês de novembro comemora-se no Brasil o Dia da Consciência Negra, que foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, em 10 de novembro de 2011. O tema do projeto foi intitulado de A Cor da Consciência e está sendo mediado pela influenciadora digital Juliana Luzier. Elas acontecerão no perfil oficial da gravadora UMCG e também no Instagram. A gravadora já possui uma playlist Chanda Groove Gospel, que difunde o trabalho da música negra gospel. Ela é uma das mais ouvidas. Acompanhe as agendas e programações das lives. Dia, 16 do 11, segunda-feira. Artista, Felipe Villela. Horário, 20 horas. Tema, Dia da Consciência Negra. Por que é tão importante refletir sobre esse tema? Dia, 17 do 11, terça-feira. Artista, Preto no Branco. Horário, 19 horas e 30 minutos. Tema, Como abraçar essa causa? Dia, 17 do 11, terça-feira. Artista, Eli Soares. Horário, 20 horas. Tema, O legado da cultura black na música. Dia, 18 do 11, quarta-feira. Artista, Raissa Pérez. Horário, 19 horas. Tema, Como amar como Jesus amou. Dia, 18 do 11, quarta-feira. Artista, Gabriela Gomes. Horário, 19 horas e 30 minutos. Tema, Qual a sua referência? Inspiração. Dia, 18 do 11, quarta-feira. Artista, Trilo. Horário, 20 horas. Tema, Somos todos iguais? Dia, 19 do 11, quinta-feira. Artista, Renascer Prezi. Horário, 19 horas e 30 minutos. Tema, Acepção de pessoas e o amor como língua universal. Dia, 19 do 11, quinta-feira. Artista, Pedras Vivas. Horário, 20 horas. Tema, Qual o papel da igreja nesse contexto social? Dia, 20 do 11, sexta-feira. Artista, Bjorki. Horário, 19 horas. Tema, Como fazer a diferença na sociedade? Dia, 20 do 11, sexta-feira. Artista, Pregador Lu. Horário, 19 horas e 30 minutos. Tema, Sécculo XX. Porque ainda precisamos explicar a necessidade desta data. Dia, 20 do 11, sexta-feira. Artista, Israel Salazar. Horário, 20 horas. Tema, A influência da cultura negra na música e na arte. Tema, A influência da cultura negra na música e na arte. A influência da cultura negra na música e na arte.